Nós estamos aqui na casa do Adilson. Na verdade, o Adilson quer passar uma história a limpo que teria ocorrido na última quinta-feira. Pra você que não acompanhou a história, é a seguinte. Na quinta-feira, uma mulher foi até uma lotérica no centro de Araraquara praticamente e ela esqueceu o celular em cima de um balcão. Quando voltou, não encontrou mais esse celular. Ela chamou a polícia. A polícia, através das câmeras de monitoramento, acabou vendo um frentista, um rapaz estava vestido de frentista, que levou o celular embora. A partir desse momento, a polícia tratou o assunto como furto. Chegou até o posto de combustíveis, conversou com o frentista, que alegou que tinha tirado o chip, porque no posto não pode ficar com o celular ligado. Ele foi levado até a delegacia e só não foi preso porque pagou uma fiança de R$ 950. O caso foi registrado como furto consumado. Só que nós estamos aqui com a Dilson, que seria esse frentista, Madalena, e ele quer passar essa história limpo porque, na verdade, ele estava me dizendo aqui que nunca teve a intenção de furtar absolutamente nada. Só não pensou que a história fosse chegar a esse ponto. A Dilson, como é que você chegou na lotérica, você viu esse celular ali na frente, o que você pensou? Bom, eu cheguei na lotérica, contei a história toda, né? Cheguei na lotérica, fui ver o saldo da minha conta, pedi o cara para ver o saldo da minha conta. Quando eu fui de Itacenha, eu vi o celular do lado, né? E fui, o cara viu o saldo da minha conta e me deu o boletim, né? O papel, o comprovante. O comprovante. Ela fez o jogo, eu fui, peguei o jogo, peguei o papel que ele me deu, peguei o celular e saí. Saí, vou levar para o posto, chega lá, a mulher vai vir aqui, vai ver o vídeo e vai lá no posto pegar. Só que foi completamente diferente. Eu tentei ligar para ela, mas não consegui porque o celular estava bloqueado. Fui, deixei o celular lá no posto, deixei o celular lá perto do balcão lá do posto, embaixo da gaveta. E peguei e fui embora trabalhar, porque já estava na hora de trabalhar. Peguei e fui trabalhar, aí, não sei, mais ou menos 20, sei lá, meia hora, a polícia chegou. Agora, você é trabalhador desde 88, trabalha em posto de combustível, tem família aqui em Araraquara. Está sofrendo essa, de certa forma, difamação na cidade, porque o pessoal está apontando para você na rua. Teve que explicar para a sua família toda essa história, foi isso? Isso, eu cheguei a explicar as coisas que passou e o que eu falei para a polícia foi... O policial que chegou lá foi o que eu estou falando para vocês aqui, para o delegado a mesma coisa. E nunca a minha intenção de ir ao balão, nunca roubei nada de ninguém, cara. Nunca roubei nada de ninguém. Agora, o golpe mais duro foi quando você chegou e encontrou sua filha aqui em casa? Isso aí que acabou comigo. Teve um repórter aí que falou, quando eu chegasse na minha casa, como era que eu ia abrir uma cerveja e sentar na mesa e falar para os meus filhos isso aí. Foi quase exatamente o que aconteceu. Eu fui, eu cheguei, eles estavam no quarto, e minha filha de dez anos começou a chorar. O Adilson está emocionado aqui, Madalena, mas em momento algum ele disse que teve a intenção de furtar esse aparelho. Agora, por que você não entregou direto ali para a moça do caixa? Não passou pela minha cabeça isso. Não passou... Passou pela minha cabeça. Passou de levar para o posto e... E... Depois de entregar para a moça? Entregar para a mulher. Passou pela minha cabeça isso aí. Pois é, Madalena. A sorte dele é que ele conseguiu pagar uma fiança de R$ 950,00 que foi estipulada pelo delegado que atendeu o caso. Se ele não tivesse pagado essa fiança, ele ia ser encaminhado para Santa Ernestina e ia ficar ali junto com bandidos, com outros criminosos que a gente não conhece. Agora, ele ainda vai ter que responder esse caso. Ele vai voltar, apesar de ter pagado essa fiança, ele vai voltar durante essa semana, conversar novamente com o delegado para passar essa história limpa.